Create a 10 Minutes video for YouTube about o mistério da arma naval que pode mudar o futuro da guerra. Elon Musk comenta, imagine uma tecnologia tão poderosa que pode destruir um míssil em pleno voo, neutralizar um alvo a quilômetros de distância e operar sem precisar de munição tradicional. Agora imagine que essa tecnologia já existe e foi criada pela Marinha dos Estados Unidos. Elon Musk, o homem por trás da SpaceX e Tesla, ficou tão impressionado que chegou a dizer, Isso muda tudo o que sabemos sobre energia e defesa. Mas o que exatamente é essa criação que está chocando o mundo científico e militar? Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje parece ter saído diretamente de um filme futurista, mas está acontecendo agora, em pleno 2025. Tudo começou quando Elon Musk comentou em uma entrevista sobre o avanço das tecnologias de defesa dos Xeia. Ele afirmou que certas armas modernas já estão tão além da compreensão popular, que parecem máquinas de outro mundo. A declaração foi feita após a divulgação de testes secretos da Marinha Norte-Americana, envolvendo sistemas de energia dirigida, como o Laser Weapon System, conhecido como Lai... 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 WS. Esse sistema usa feixes de energia concentrada para derreter drones, destruir mísseis e até incapacitar embarcações, tudo isso viajando à velocidade da luz. Musk, fascinado pela eficiência energética, disse que o domínio dessa tecnologia pode transformar completamente o conceito de guerra e defesa global. O alerta de Elon Musk. Tudo começou quando Elon Musk comentou em uma entrevista sobre o avanço das tecnologias de defesa do Zewa. Ele afirmou que certas armas modernas já estão tão além da compreensão popular que parecem máquinas de outro mundo. A declaração foi feita após a divulgação de testes secretos da Marinha Norte-Americana, envolvendo sistemas de energia dirigida, como o Laser Weapon System, conhecido como Lada WS. Esse sistema usa feixes de energia concentrada para derreter drones, destruir mísseis e até incapacitar embarcações, tudo isso viajando à velocidade da luz. Musk, fascinado pela eficiência energética, disse que o domínio dessa tecnologia pode transformar completamente o conceito de guerra e defesa global. O que é a tecnologia invencível? A tecnologia em questão é o Railgun eletromagnético. Uma arma experimental que dispara projéteis a mais de 7.000 kiloneptrobrh, usando força eletromagnética em vez de pólvora. Em vez de explosões, ela usa energia elétrica pura, gerada por bobinas magnéticas que impulsionam o projétil a velocidades hipersônicas. Isso significa menos custo, mais precisão e destruição incomparável. O impacto é tão brutal que o projétil, mesmo sem explosivos, pode atravessar blindagens, paredes e até embarcações inteiras. Elon Musk, que entende como ninguém de energia elétrica e magnetismo, classificou a tecnologia como o passo mais próximo da ficção científica que já alcançamos no mundo militar. O sistema funciona como um canhão de energia concentrada, semelhante ao que vemos em filmes como Star Wars. A diferença é que este é real. O LWS utiliza lasers de altíssima potência, cerca de 30 kW, com versões planejadas de até 300 kW, capazes de derreter metal em segundos. Ele é tão preciso que pode atingir um drone voando a quilômetros de distância, eliminando-o silenciosamente. E o mais incrível, o custo por disparo é de cerca de 1 dólar. Comparado a um míssil convencional que custa milhões, isso muda completamente o jogo. Musk disse que, se essa eficiência for aplicada em larga escala, poderemos ter um escudo global de defesa quase impenetrável. O projeto secreto de propulsão magnética. Mas o que mais intriga especialistas é um projeto ultra-secreto conhecido como Silent Dagger, ou Adaga Silenciosa. Segundo vazamentos, essa seria uma nova geração de embarcações navais equipadas com motores de propulsão eletromagnética e armas de energia pura. Elon Musk chegou a mencionar em um tweet misterioso. Se a marinha realmente alcançou estabilidade magnética plena, estamos vendo o início de uma nova era. Isso sugere que o sistema não depende mais de combustível fóssil ou munições tradicionais. Em vez disso, utiliza energia limpa e controlada, algo que pode operar indefinidamente no mar. Testes reais e o impacto global. Os primeiros testes documentados ocorreram a bordo do navio USS Ponce, no Golfo Pérsico, onde o sistema WS foi capaz de destruir drones e embarcações pequenas, com precisão cirúrgica. Desde então, versões mais avançadas estão sendo instaladas em destroyers da classe Zumwalt, navios com design furtivo, invisíveis ao radar. Países como China e Rússia já demonstraram preocupação, alegando que essa tecnologia pode quebrar o equilíbrio militar global. Elon Musk afirmou que a competição tecnológica militar é inevitável, mas perigosa, ressaltando que o domínio da energia dirigida deve ser regulado com responsabilidade. A relação entre SpaceX e a marinha. Curiosamente, há rumores de que a SpaceX colabora indiretamente com esses projetos. Fontes afirmam que os sistemas de controle e energia das armas a laser da marinha se inspiram em tecnologias de recarga rápida, desenvolvidas pela Tesla e pela Starlink. Os satélites de Musk, por exemplo, poderiam futuramente servir como uma rede de suporte para armas energéticas, transmitindo dados em tempo real e coordenando ataques com precisão milimétrica. Essa união entre tecnologia civil e militar é o que mais preocupa alguns analistas, que temem que o poder dessas inovações ultrapasse qualquer controle político. O futuro. Defesa ou dominação. O que está em jogo aqui não é apenas uma nova arma, mas uma nova forma de dominação tecnológica. Se os Estados Unidos dominarem completamente os sistemas de energia dirigida, podem criar o primeiro escudo global de defesa ativo da história. algo que nem mesmo Elon Musk acredita ser completamente seguro. Ele já alertou, toda tecnologia poderosa precisa de ética e controle. Essa frase se tornou um alerta global sobre o uso responsável da energia e da inteligência artificial. Por que se uma máquina é capaz de agir à velocidade da luz, quem realmente tem o poder de pará-la? A corrida tecnológica entre as potências. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm investido bilhões em tecnologias que possam garantir superioridade bélica e controle global. Mas o que está acontecendo agora é diferente. Estamos falando de uma corrida silenciosa entre as maiores potências do planeta. Ewa, China e Rússia. Enquanto o mundo discute inteligência artificial, essas nações estão desenvolvendo armas capazes de agir sem intervenção humana. Utilizando algoritmos autônomos para detectar, mirar e disparar em questão de milissegundos. E o mais assustador é que, segundo relatórios do Defense Advanced Research Projects Agency, a famosa DARPA, os sistemas da marinha já estão sendo testados com integração de IA autônoma de combate, algo que Elon Musk sempre alertou como um risco existencial para a humanidade. Musk acredita que, quando máquinas são capazes de decidir quem vive e quem morre, a linha entre segurança e destruição desaparece completamente. Outro avanço que está chamando atenção é o projeto conhecido como AJA-AWC, sigla para Hypersonic Air Breathing Weapon Concept. Trata-se de um míssil hipersônico que pode alcançar Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. Isso significa que ele pode viajar de Nova York a Washington em menos de um minuto. E o que impressionou Elon Musk foi o fato de que, ao contrário dos mísseis convencionais, esse utiliza combustão controlada com oxigênio atmosférico, tornando-o mais leve e eficiente. Próprio Musk chegou a declarar em uma conferência. Estamos assistindo a fusão entre ciência espacial e armamento, algo que há 10 anos pareceria impossível. Ele também afirmou que essa tecnologia hipersônica, se aplicada de forma global, pode fazer com que fronteiras deixem de ser barreiras reais. Návios Fantasmas O projeto das embarcações autônomas Mas não são apenas as armas que estão mudando. Os próprios navios agora pensam por conta própria. A Marinha do Zewa tem testado embarcações não tripuladas conhecidas como Sea Hunter, projetadas para operar por meses sem um único ser humano a bordo. Esses navios usam sensores de última geração e sistemas de inteligência artificial para navegar, se defender e até tomar decisões em tempo real. É como se fossem drones oceânicos. O projeto é tão sigiloso que apenas algumas imagens vazaram. E nelas, podemos ver estruturas sem janelas, com antenas de comunicação via satélite e canhões energéticos acoplados. Elon Musk comentou sobre isso em uma postagem antiga, no X, antigo, Twitter, dizendo Navios autônomos com armas energéticas são inevitáveis. A questão é, quem vai controlá-los quando eles forem mais rápidos que a própria comunicação humana? O segredo por trás das fontes de energia, para alimentar armas tão poderosas, é preciso uma fonte de energia igualmente impressionante. E é aqui que entra o ponto mais misterioso de todos. O projeto SPS-X, um suposto sistema de captação de energia solar espacial desenvolvido em parceria entre a NASA, o Pentágono e empresas privadas. A ideia é coletar energia solar diretamente no espaço e transmiti-la à Terra em forma de micro-ondas, criando um fluxo energético constante e ilimitado. Elon Musk, que há anos tenta popularizar a energia solar através da Tesla Energy, afirmou que esse tipo de sistema pode ser a solução para alimentar toda uma frota militar sem combustíveis fósseis. Isso significa que no futuro, um navio de guerra poderá operar eternamente, sem precisar reabastecer, usando apenas energia transmitida por satélites. A invenção que desafia as leis da física. Recentemente, surgiu uma patente registrada pela própria Marinha dos Equéns, a chamada Gerador de Campo Eletromagnético de Alta Frequência, criada por um engenheiro chamado Salvatore Paz. A descrição do projeto fala sobre a criação de um campo de energia capaz de alterar o espaço-tempo em pequena escala. Isso mesmo, um campo que manipula as leis da física. Segundo o documento, essa tecnologia poderia gerar um tipo de propulsão sem combustível, semelhante ao que seria necessário para viagens interestelares. Elon Musk chegou a comentar indiretamente sobre isso ao afirmar. Se conseguirem estabilidade de campo controlado, estaremos diante da primeira forma real de propulsão espacial, baseada em física quântica. Muitos acreditam que essa patente é o embrião de um projeto ainda mais ambicioso, talvez o primeiro protótipo de nave militar, capaz de se mover no espaço sem foguetes. E é impossível falar desses avanços sem mencionar algo que Musk já ironizou, mas também levou a sério os relatórios oficiais sobre OVNIs divulgados pelo Pentágono. Nos últimos anos, pilotos da Marinha registraram objetos voadores que se movem a velocidades impossíveis, mudam de direção sem perda de inércia, e não apresentam propulsão visível. Alguns especialistas acreditam que esses objetos possam ser protótipos das próprias tecnologias americanas de campo eletromagnético. Elon Musk, ao ser questionado sobre o assunto, respondeu. Se forem humanos testando algo, então estamos muito mais avançados do que imaginamos. Se não forem, bem, talvez tenhamos companhia. A frase alimentou ainda mais as teorias de que parte dessas aparições são testes militares secretos. Enquanto muitos veem perigo, outros enxergam oportunidade. As tecnologias desenvolvidas pela Marinha, como baterias de alta densidade, sistemas de recarga ultra rápidos e lasers compactos acabam migrando para o uso civil. A Tesla, por exemplo, já utiliza princípios semelhantes aos de resfriamento térmico dos canhões de energia para controlar o superaquecimento de baterias nos carros elétricos. Elon Musk afirma que a linha entre tecnologia militar e civil está desaparecendo e que o futuro dependerá de como essas inovações serão compartilhadas. No entanto, há quem critique o fato de que grande parte dessas pesquisas ocorre em sigilo absoluto, financiadas com bilhões de dólares que nunca são auditados publicamente. A nova geração de armamentos não dispara balas nem lança mísseis, dispara dados e energia. As chamadas armas invisíveis incluem ondas eletromagnéticas capazes de desativar eletrônicos, drones e até sistemas inteiros de comunicação. O Active Denial System, por exemplo, é uma arma real que usa micro-ondas para aquecer instantaneamente a pele humana, forçando multidões a recuar sem causar danos permanentes. Elon Musk já afirmou que o maior perigo do século XXI não são as armas físicas, mas as digitais e energéticas, capazes de desligar um país com um clique. O conceito de guerra invisível já está sendo estudado e a Marinha do Zewá é uma das líderes nessa nova fronteira. Em uma conferência sobre o futuro da inteligência artificial, Elon Musk fez um alerta que ecoa até hoje, o que começa como defesa, inevitavelmente se torna ataque. Ele comparou o desenvolvimento das armas energéticas com a criação da bomba atômica, algo inicialmente feito para dissuadir inimigos, mas que acabou gerando décadas de medo e tensão global. Musk defende que essas tecnologias devem ser controladas por tratados internacionais e auditados, por inteligências artificiais neutras, para evitar que caiam nas mãos erradas. Segundo ele, estamos prestes a cruzar o ponto sem retorno da era tecnológica e, se não houver ética, poderemos perder o controle sobre as próprias máquinas que criamos. Então, diante de tudo isso, surge a grande pergunta. Estamos realmente seguros? A Marinha dos Estados Unidos pode ter dado o maior salto tecnológico da história moderna, criando armas que viajam à velocidade da luz, navios autônomos e até campos energéticos que desafiam as leis da física. Elon Musk, um dos maiores gênios do nosso tempo, não apenas reconhece a grandiosidade disso, como também teme o que vem a seguir. Será que estamos diante do início de uma nova corrida armamentista global? Ou é o começo da era em que o ser humano finalmente domina o poder da energia pura? Deixe seu comentário dizendo o que você acha sobre tudo isso. E se você quer continuar acompanhando revelações sobre tecnologias secretas, ciência futurista e segredos que o mundo tenta esconder, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos, porque o que vem a seguir, pode mudar o rumo da humanidade.